Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, te espero no verão Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou tudo pelo, o medo, a raça, é tudo amor Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou tudo pelo pelo Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Não há nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Belor O negro é raça, é fruto do amor Salve, Salvador Me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Belor Ai, 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 ai Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ai, 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 ai Ei, 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 ei Oh, 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 oh O negro é raça, é tudo do amor Salve, salvador Me mata, me quebra, tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Aê, 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 aê E aí